Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A todos meus amigos e amigas que nos acompanham pela TV, pela rádio e vocês todos que estão aqui presentes no nosso Centro de Evangelização. Uma alegria poder estar aqui para nós refletirmos um pouco mais sobre a importância da oração. É o tema que me foi dado para essa reflexão. Então vamos pedir ao Divino Espírito Santo que abra os olhos da nossa alma, os ouvidos da nossa alma para que a gente possa compreender a importância da oração. Eu vou começar dizendo que Jesus rezava muito. Ora, Jesus é Deus. Para que Jesus rezasse? Ele é Deus. Acontece que Ele veio cumprir uma missão humana. Ele veio ser na terra o novo Adão. O primeiro Adão, o nosso pai, perdeu a humanidade no pecado. E Santo Agostinho diz uma coisa muito interessante. muito interessante. Santo Agostinho diz que Adão pecou porque Adão não rezou. Santo Agostinho, doutor da igreja. Ele diz que se Adão e Eva tivessem rezado na hora daquela tentação do demônio, eles não teriam pecado. E Jesus veio ser o novo Adão. Ele veio destruir a obra do primeiro Adão, o pecado. Vim nos arrancar das mãos do demônio. Então Jesus teve que rezar muito. Quantas vezes o Evangelho fala que Jesus, à noite, nas madrugadas, subia para a montanha para rezar. E ficava ali conversando com o pai. A oração que Ele ensinou para os discípulos, o Pai Nosso, foi aquela oração que Jesus amadureceu nas madrugadas. A síntese daquilo que Ele conversava com o pai, Ele ensinou para os apóstolos. Os apóstolos perguntaram para Ele, Senhor, ensina-nos a rezar. Ele disse, rezar é assim. Pai Nosso que estás no céu. E ensinou o Pai Nosso. E Jesus rezou em muitos momentos da vida que o Evangelho narra. Por exemplo, quando Ele vai escolher os doze apóstolos, Ele passa uma noite em oração. Depois Ele saiu chamando os apóstolos. Mas antes passou uma noite em oração. Quando Ele vai ressuscitar Lázaro, Ele olha para o céu e diz, ó Pai, eu te dou graças. Outra vez Ele olha para o céu e diz, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios, aos pequeninos, aos sábios, aos eruditos, mas o Senhor revelou aos pequeninos. Então, Jesus transformava tudo em oração. É o que a gente tem que fazer também. A oração é uma intimidade com Deus. Ora, não tem coisa mais bonita na nossa fé, do que a gente poder chamar Deus de Pai. Quando o Padre vai rezar o Pai Nosso na missa, Ele fala para nós, vamos rezar o Pai Nosso. Nós ousamos chamá-Lo de Pai. Nós ousamos chamar Deus de Pai. É uma honra para nós, é uma alegria para nós, porque o Pai é aquela pessoa carinhosa que nos deu a vida, nos manteve, socorre a vida da gente. Que saudade eu tenho do meu Pai. Que homem bom que era, me ensinou a rezar, me ensinou a ser honesto. E a gente chama Deus de Pai. Então, a mesma intimidade que a gente tem com o Pai da Terra, a gente tem que ter com o Pai do Céu, tem que ter com Deus. A oração é um diálogo com Deus, é uma conversa de amigos com Deus, é uma intimidade com Deus. É levar para Deus todas as nossas preocupações. São Pedro fala na primeira carta dele, não é? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 15, São Pedro diz assim, lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Deus, todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Então, esta oração da fé, esta oração da confiança, é que move o coração de Deus. Jesus rezava muito, quando Ele foi pregado na cruz, Ele rezava o Salmo, aquele Salmo lá, o 21, 23, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Naquela angústia, em que Ele, tendo abraçado nele, todo o pecado da humanidade, se sentiu assim, meio que abandonado por Deus. A igreja explica, que esta frase de Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É porque Ele sentiu a dor, de cada pecador, que se sente afastado de Deus. Então, Ele reproduz isso, no lugar de todos nós. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas depois reza, todo o Salmo, em 23, não é? Na cruz. Isto é uma lição para nós, nós temos que rezar sempre. São Paulo fala, na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 5 e 16, orais sem cessar. Orais sem cessar. Não quer dizer, que a gente vai ficar de joelhos, 24 horas. Não. Mas, o coração tem que estar em sintonia, com Deus. Todo o tempo. E todo o tempo, que você tiver que sem fazer nada, aproveite para rezar. Você está na fila do banco, vai demorar para chegar a sua vez, que tal pegar um tercinho de mão assim, e você começar a rezar o terço? Ou você abrir o seu celular, no aplicativo de orações, não é? Tem muitos aplicativos de oração hoje, no celular. Abra um aplicativo daquilo. Ele ensina você a rezar o terço, ele tem todas as ladainhas, ele tem novenas, tem mil orações, não é? Orais sem cessar. Você está dirigindo? Às vezes uma viagem de uma hora, duas horas, vai rezando o seu terço. Entende? Orais sem cessar. Gente, quando a gente reza, a gente não dá brecha para o demônio entrar na vida da gente. Pelos nossos pensamentos, pelas tentações. Ok? Orais sem cessar. Você pode orar na sua casa. Eu tenho uma moça que trabalha na minha casa, de vez em quando eu chego lá, e ela está falando alto. Eu digo, tem alguém aí com você? Ela diz, não. Ela conversa com as camisas, conversa com as panelas. Eu digo, vou falar o seguinte, ao invés de se conversar com as panelas e com as camisas, conversa com Deus. Esses problemas que você de vez em quando me conta, não conta para mim não, conta para Deus. Vai lá arrumando as camisas lá e vai dizendo, ô Senhor, olha meu menino lá em casa, Senhor. Ô Senhor, olha que... Orais sem cessar. A igreja ensina que quem ora em nós é o Espírito Santo. Então pede ao Espírito Santo logo cedo, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, com seus dons, com seus dons, sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, enche o Divino Espírito Santo logo cedo, o meu coração com seus dons, com seus frutos, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, paciência. São Paulo fala lá na Carta aos Gálatas 5,22, orais sem cessar. Meus irmãos, um santo doutor da igreja, Santa Fonja de Ligório, que é o fundador da congregação dos padres redentoristas, Santa Fonja de Ligório dizia assim, quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é Deus que condena não, é a própria pessoa que se condena. Por quê? Porque sem oração, a gente não tem graças, e sem graça você não tem força. O povo costuma dizer, domingo sem missa, é semana sem graça. Verdade. Se a gente não reza, a gente não tem graças de Deus. Se a gente não tem graças de Deus, a gente não tem força, a gente não tem fé, a gente cai à toa. Então, a oração traz, Santa Fonja diz, quem não reza, se perde, quem reza, se salva. Então, a gente não pode deixar de rezar. E o demônio sabe, e o demônio sabe, que a coisa mais importante na nossa fé, é rezar. Então, o quê que o demônio faz? Ele perturba a sua oração. Ele não quer deixar você rezar. Eu acho que todas as famílias cristãs sabem, que o terço, é a força de uma família. Mas quantas famílias rezam o terço? São poucas? Tem tempo para tudo. Tem tempo para as festas, tem tempo para as brincadeiras, tem tempo para a televisão, tem tempo para a novela, mas não tem meia hora de tempo para rezar o terço. Por quê? Porque o danado não deixa. Um santo da igreja diz que o grande problema são dois. Ou não rezar, ou rezar mal. Também tem isso, rezar mal. Eu conheci uma pessoa que rezava o terço assistindo novela. Não tem condição. Brincadeira. Você vai dividir o seu coração com Deus e com a novela? Não. A hora da oração é de Deus. Eu e Deus. Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Mais do que o quarto onde você dorme, é o quarto do seu coração. Fecha a porta. Esquece o mundo. Esquece os prazeres. Esquece as diversões. Esquece os problemas. Fecha a porta. Você pode lembrar dos problemas para apresentar para Deus. Muitas vezes a gente está rezando e os problemas vêm caindo na cabeça da gente. Não é? O que você faz? Passa para Deus. Senhor, estou lembrando deste problema. Lanço em ti, Senhor. Me ajuda a resolver. Entende? Se o problema cai na sua cabeça, passa para Deus. São Pedro disse que ele carregou nas suas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, os nossos problemas. Então, hoje, nós temos onde depositar os nossos problemas, a nossa miséria. Nas chagas de Jesus, na cruz. Ele já pagou o preço, tudo isso, da cura, tudo isso. A igreja ensina muitas coisas sobre oração. Eu gostaria de recomendar a vocês, por exemplo, que pegasse em casa a quarta parte do catecismo, tudo sobre oração. E ele termina fazendo uma reflexão muito profunda sobre o Pai Nosso. A oração por excelência, belíssima. É um verdadeiro tratado sobre oração. É uma espiritualidade profunda sobre oração. É dali que eu tirei um pouco, só um pouco de coisas que eu vou ter tempo de colocar aqui. Eu até, muito impressionado com tudo isso, eu escrevi um livrinho, a importância da oração. Onde eu coloco aqui o que a igreja ensina e o que os santos ensinam. Depois eu quero, inclusive, ler algumas frases aqui do que os santos doutores da igreja falam sobre a oração. A igreja é mestra da oração. A igreja é a nossa guia. A nossa oração é a oração da igreja. Vejam, a oração que nós acabamos de ter aqui, do Santíssimo presente, a bênção do Santíssimo. Depois vocês viram aquela oração que o Padre faz. Deus e Senhor nosso, protegei a nossa igreja. Dai aos nossos pastores, rezo pelo Brasil, pelo chefe da ação do Estado, as pessoas constituídas em dignidades, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro, paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da Vossa Graça, o Brasil, esse bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, não é? Rezamos pelas almas do purgatório, rezamos pelas pessoas que se recomendaram as nossas orações. A igreja nos ensina a rezar. Sabe, gente, eu conheço o Padre Jonas Abib há 48 anos. O conheci em 1970. Deus fez através desse homem tudo o que fez porque esse homem em primeiro lugar é um homem de oração. Sempre foi e sempre será. Esse gigante desse estádio que vocês estão vendo, que custou milhões e milhões de reais, que vocês pagaram, a beleza do santuário do Pai das Misericórdias, e toda essa canção nova que hoje está no mundo inteiro, pela rádio, pela TV, pela internet, pelas casas de missão, sem propagandas na rádio, sem propagandas na televisão. Tudo isso aconteceu porque ele é um homem de oração. E ele fez tudo isso ser plantado na base da oração. Na canção nova não se faz nada sem rezar. Não se faz uma reunião sem rezar. Não se resolve um problema sem rezar. é por isso que as coisas acontecem. O demônio anda por aqui querendo bagunçar a vida da canção nova. Porque o demônio não sabe onde é que ele tem que ir, ele tem que ir onde as pessoas amam a Deus e trabalham para Deus. Quem já trabalha para ele, ele não precisa ir lá. Ele tem que ir na vida dos santos, na vida dos padres, na vida das comunidades, é ali que o demônio tem que ir. porque é ali que ele tem que botar fogo. É ali que ele tem que destruir a obra de Deus. Mas onde existe a oração, ele não consegue fazer. Não consegue fazer. São Bernardo dizia, a tentação do demônio é muito forte, mas a oração vence todas as forças do inferno. Vence todas as forças do inferno. O Catecismo da Igreja diz uma frase muito bonita. O Catecismo diz assim, o demônio pode perturbar o reino de Deus, mas ele não tem poder, não tem força para impedir o avanço do reino de Deus. Por quê? Porque é Deus que dá esse avanço, é Deus que dá essa força. E aí, meus irmãos, nós temos que lembrar daquilo que Jesus disse. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Repete comigo. Sem mim, nada podeis fazer. Diga agora, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Sem Jesus, eu não posso fazer nada. deixe entrar no seu sangue essa verdade. Sem mim, nada, nada é nada, nada é nada podeis fazer de bom. Sem Jesus, você não vai poder ser um bom pai. Você não vai poder ser uma boa mãe. Você não vai poder ser um bom filho. Você não vai poder ser um bom namorado, uma boa namorada, um bom noivo, uma boa noiva. Não vai. Você vai escorregar. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, você não vai poder ser um bom profissional, um bom médico, um bom dentista, um bom pedreiro. Não vai poder. Porque a carne é fraca. Jesus disse, o espírito é forte, mas a carne é fraca. O que é a carne? É a natureza humana. A natureza humana é fraca. Ela precisa da graça de Deus. A graça de Deus potencializa a natureza. Ou seja, dá a natureza de uma força que ela não tem. Então, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Por isso que ele faz aquela recomendação. Eu sou o tronco. Capítulo 15 de São João. E é interessante que isso foi na Santa Ceia, não é? Vocês sabem que a Santa Ceia pega do capítulo 13 de São João e vai até o capítulo 17. Então, na Santa Ceia, ele está ensinando para os apóstolos. eu sou o tronco. Vocês são os ramos. Se o ramo não permanecer no tronco, ele seca e morre. Vocês já viram aí um galho de goiabeira voando por aí dando goiaba? Se viu, procure o psiquiatra. porque se o galho da goiabeira for cortado, cai no chão. Primeira coisa, cai no chão. Já não fica mais de pé. Cai no chão. Seca e morre. Então, Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós para que possais dar frutos. o galho dá fruto. O galho dá fruto. Por quê? Porque ele está pregado no tronco. É do tronco que sobe a seiva e que vai fazer com que o galho dê a flor e depois dê o fruto. E essa seiva, meus irmãos, é o Espírito Santo que Jesus nos dá. Ele é a cabeça da igreja, Ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja e essa seiva do Espírito chega até os ramos e dá fruto. Mas aí, o ramo tem que estar pregado no tronco. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, quem conhece a história da igreja sabe disso? Todas as obras da igreja que cresceram, que os santos fizeram, pensa aí num Dom Bosco, pensa aí num São Francisco de Assis, pensa aí num Santo Inácio de Loyola, pensa aí numa Santa Teresa d'Ávila, pensa aí numa Santa Teresinha do Menino Jesus, pensa aí num São Camilo de Leles, num São Bento de Núrcia, num Santo Antônio de Pádua, qual era a força desses homens a oração? Santa Teresa d'Ávila dizia assim, Teresa e cinquenta pesetas, que era a moeda espanhola, não vale nada, mas Teresa cinquenta pesetas e Jesus move o mundo, faz acontecer, todos esses santos com um nada na mão, todos esses santos começaram do nada, como o Padre Jonas começou do nada, Padre Jonas não tinha nada, eu sou testemunha disso, porque ele morava na minha cidade aqui em Lorena, quando ele começou tudo em mil novecentos e setenta, ele não tinha nada, a primeira máquina de escrever que ele comprou, ele comprou parcelado na loja e as pessoas ajudaram a pagar, aí nasceu a Canção Nova sem nada, existe um livro fantástico que eu recomendo a vocês lerem, A Alma de Todo Apostolado, Jean-Baptiste Chotard é um monge francês, extraordinário, escreveu esse livro, faz muito tempo, ele já morreu, Padre Jonas disse que gosta muito desse livro, tem que gostar mesmo, o Dom Chotard dizia assim, é um livro muito bom, principalmente para quem trabalha na igreja, agentes de pastoral, padres, bispos, o Dom Jean-Baptiste Chotard diz assim, antes da gente buscar e fazer as obras de Deus, a gente primeiro tem que buscar o Deus das obras, ok? antes de você fazer as obras de Deus, ficar aí correndo desesperado, num ativismo enlouquecido, que não deixa tempo para você rezar, não deixa tempo para você meditar, não deixa tempo para nada, e a obra acaba ficando vazia, e não dá fruto de evangelização, porque o ramo não está pregado no tronco, o Dom Chotard diz, antes de fazer, de buscar as obras de Deus, busque o Deus das obras, se você não tiver uma vida de oração, você não vai fazer nada de bom para Deus, porque você sozinho é um servo inútil, você e eu, e não sou eu quem digo isso, não, é Jesus quem disse, vocês lembram aquela passagem do Evangelho, em que Jesus diz assim, olha, depois que vocês tiverem feito tudo o que vocês tinham que fazer, diga assim, somos um servo inútil, lembra disso? dá até uma tristeza na gente, ô Jesus, eu fiz tudo, o Senhor me chama de servo inútil, você entende essa passagem? Essa passagem é muito bonita, Jesus está dizendo assim, você sem mim, não consegue fazer nada, eu pergunto para vocês, o que adianta eu ter uma caneta de ouro, na minha mão, ou em cima da mesa? O que adianta uma caneta sozinha? Inútil, mas põe essa caneta na mão do bom escritor, ah, aí a caneta vai escrever um livro, está entendendo? Você sozinho é inútil, mas você na mão de Deus pode fazer maravilhas, se entenderam? Gente, entender isso, entender isso, é viver a virtude mais importante da nossa fé, eu preciso tomar um pouco de água, porque cada minhas cordas vocais, recomendação médica, quem entende isso? Quem entendeu o que é ser servo inútil? Que não faz nada sem o poder de Deus? Quem entendeu isso até o fundo da alma? vive a virtude mais importante da nossa fé, a humildade, a primeira bem-aventurança do Evangelho é esta, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, que o hebraico chamava de anavim, anavim no hebraico é aquele que se curva diante de Deus, e reconhece que Deus é tudo e ele é nada, é o anavim, é o humilde, é o pobre de espírito, eu já escrevi uns cem livros, e eu não tenho vergonha de recomendar meus livros, porquê? porque meus livros não tem nada meu, todos os meus livros são coisas que eu aprendi com os santos, aprendi com a igreja, aprendi com os papas, eu não tenho nada para ensinar para ninguém, eu sou um servo inútil, mas se Deus quiser usar essa caneta aqui para escrever as obras dele, que escreva quanto quiser, a obra é dele, a graça é dele, nunca pensei na minha vida em escrever livros, mas Deus começou a colocar no meu coração há 20 anos atrás, a vontade, o desejo, é assim que Deus age na gente, ele põe vontades, ele põe desejos, e vai saindo, mas tem que haver a humildade, eu não posso ousar querer ensinar para os outros algo meu, não, eu tenho que ensinar o que Deus manda ensinar, o que a igreja manda ensinar, o que o Espírito Santo já ensinou há 2 mil anos no coração da igreja, quem são os heréis? Os heréis são aqueles que ao invés de ensinar o que a igreja manda, ele quer ensinar o que ele quer, ele já se enganou, agora quer enganar os outros, é o herégeo, é o orgulhoso, é o eivado de espírito, de orgulho espiritual, não, temos que ser humildes, gente, para que que vale uma colher de pedreiro jogada aqui na minha frente? não vale nada, mas essa colher de pedreiro na mão de um bom pedreiro pode construir uma casa, não é isso? Nós somos uma colher de pedreiro jogada aqui, se Deus não abraçá-la, ela não faz nada, mas se Deus a abraçar, vai fazer muita coisa, e Deus a abraça quando? Quando eu rezo, quando eu me coloco à disposição de Deus, porque rezar, aprenda isso, rezar não é para você pedir que Deus faça a sua vontade, não, rezar é você pedir a Deus que dê a graça de você fazer a vontade dele, a oração não pode ser egoísta, claro, que eu devo pedir pelos bens da minha família, pela felicidade dos meus filhos, claro, mas isso Deus também quer, isso Deus também quer, agora, não faça a oração egoísta, Senhor, me ajuda a acertar na loteria esportiva, para que eu não precise trabalhar mais, Jesus diz, não, ganharás o pão com o suor do teu rosto, está escrito na primeira página da Bíblia, eu não posso ajudar vagabundo, na igreja não existe aposentados e nem desempregados, os padres, os bispos aposentam com 75 anos de idade e continuam trabalhando, o Papa já está com 81, não fala em parar, Bíblia 16 parou com quase 90, Mons. Jonas está com 81, nunca vi ele falar em aposentadoria, ganharás o pão com o suor do teu rosto, então a oração não pode ser egoísta, eu não posso rezar e pedir para Deus fazer a minha vontade, não, quando a gente reza a gente diz, pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que a terra seja igual ao céu, pai, porque no céu tua vontade é feita perfeitamente, pelos teus anjos e pelos santos, então que essa vontade aconteça aqui, rezar é pedir a Deus que nós tenhamos a sua graça, a sua força, a sua iluminação, o seu desejo de fazer a vontade dele, porque a melhor vontade que existe para nós meus irmãos, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, a gente se engana pensando que a nossa vontade é a vontade melhor para nós, não, a melhor vontade para nós é aquilo que Deus quer para nós, se convença disso, você tem filho, você faz o que teu filho quer, tudo o que ele quer, não, o filho acha que o melhor para ele é não estudar, é ir brincar, é não sei o que, e você diz não, não, e não, porque a sua vontade de pai e de mãe é melhor do que a vontade dele de filho, e nós fazemos com Deus que nem criancinha birrenta, que fica diante de Deus, ai, faz isso para mim, dá isso aqui para mim, é, e Deus diz não, Santo Agostinho diz assim, Deus nos atende por misericórdia nas nossas orações, mas Deus não nos atende também por misericórdia, tudo é amor, se o seu filho pedir para você uma faca bem amolada para brincar, você vai dar? Não, e se ele chorar? Você deixa chorar, Deus faz isso com a gente, porque nos ama, o amor de Deus às vezes é diferente, às vezes estranha o amor de Deus, você já levou seu filho na farmácia para tomar uma injeção no bubomzinho dele? Ai, quantas vezes eu tive que fazer isso, ele berrando aqui no meu ouvido, me xingando, e eu digo, aplica, aplica porque eu não quero ver ele morrer com essa infecção que está nele, por amor, eu mandava aplicar a injeção no bumbum dele, não se assuste se Deus baixar a sua calça de vez em quando, viu? Deixa, deixa Deus te curar, deixa Deus operar, é por amor, a oração tem três características em si na igreja, primeiro, ela tem que ser humilde, segundo, ela tem que ser fervorosa, confiante, e terceiro, ela tem que ser perseverante, guarde isso, três coisas, repete comigo, primeiro, a oração tem que ser humilde, humilde, segundo, ela tem que ser fervorosa, confiante, terceiro, perseverante, eu quero contar três histórias para vocês entenderem, vocês gostam de história? Eu gosto, vou contar três histórias, para mostrar que a oração, ela tem que ser humilde, bom, Jesus contou, muitas vezes, lembra aquela passagem do Evangelho, em que Jesus conta, não é? que um fariseu, orgulhoso, lá no templo, rezava, Senhor, eu não sou como aquele publicano, pecador, que, não paga o dízimo, não faz o jejum, eu não Senhor, eu sou um bom fariseu, eu faço o jejum duas vezes por semana, eu pago o dízimo de tudo, e Jesus disse que o publicano, que era considerado pelos judeus um pecador, porque ele era cobrador de impostos, para os romanos, o publicano batia no peito, e dizia Senhor, misericórdia de mim, eu sou pecador, e Jesus disse o quê? O publicano saiu justificado, perdoado, o fariseu não, porquê? Porque a oração do fariseu era uma oração orgulhosa, e a oração do publicano era uma oração humilde, humilde é aquele que reconhece a sua miséria, o seu nada, e ele se põe diante de Deus com humildade, Senhor, eu não sou digno de que entrei na minha morada, mas dizei uma só palavra, a minha alma será salva, a igreja colocou isso antes de você comungar, São Luís de Monfort dizia assim, reze três vezes essa oração antes de você comungar, Senhor, eu não sou digno, e não somos mesmo, é pura graça de Deus, puro dom de Deus, a majestade infinita de Deus que ele habita na nossa miséria humana, Senhor, eu não sou digno, mas diga uma palavra, a minha alma será curada, então a oração meus irmãos, tem que ser humilde, eu não posso premer Deus contra a parede, eu não posso ficar cobrando de Deus que me cure agora, ou que me faça, não, eu tenho que pedir, deixa Deus no poder dele fazer o que ele quer, porque quando eu peço uma coisa para Deus, Deus pode dar três respostas, ou Senhor me cura dessa enfermidade, ele pode dizer sim, curo já, ou então ele pode dizer espere, ou então ele pode dizer não, e ele sabe porquê, São Paulo tinha um espinho na carne, não é? São Paulo diz, três vezes pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne, está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, alguns historiadores dizem que São Paulo deveria ter uma doença muito séria, ou era navista, ou era uma malária que ele tinha pego nas muitas viagens que ele fez, era algo que o incomodava muito, ele chamava de um espinho na carne, pedi três vezes ao Senhor que tirasse, e o Senhor disse não, porquê que Deus disse não para São Paulo? Ele fala, para que você não caia no perigo da vaidade, porque você teve a experiência do terceiro céu, você me viu no caminho de Damasco, você pode ficar orgulhoso, vaidoso, então deixe esse espinho aí, que é para você sentir a sua fraqueza, para você sentir que você depende de mim todo o tempo, está lá gente, na segunda casa de São Paulo aos corintios, então não se assuste se Deus não tirar um espinho da sua carne, você pode pedir, continua pedindo, vá atrás do médico, vá atrás da cura, vá, vá, mas se Deus não curar, Ele sabe porquê? A gente tem que ser humilde, quando eu tinha 22 anos de idade, eu era para mim mesmo como um Deus, porquê? Porque eu com 22 anos de idade, eu já tinha passado num concurso para dar aula numa escola federal de engenharia, que é a Universidade de Itajubá, 22 anos de idade, tinha aluno que era mais velho do que eu, na sala de aula, eu me sentia um reizinho, bom salário, já estava casado, já tinha um primeiro filho, já tudo que eu queria, teve um dia que eu fui dar aula à noite, escrevi um problema lá na pedra, e mandei os alunos resolverem, e fui para o fundo da sala, do fundo da sala eu não consegui ler, cocei os olhos, cocei os olhos, o que é isso que está acontecendo comigo? eu estava ficando cego, aí eu fui ao médico, e ele disse, rapaz, você está com ceratrocone, ceratrocone é uma deformação da córnea, onde a córnea perde a força muscular dela, e ao invés dela ficar redondinha, ela fica que nem um ovo, e você perde o foco, você não enxerga mais, eu tive que botar duas lentes de contato, isso há, 45 anos atrás, duas lentes de contato terríveis, parecia duas pimentas nos meus olhos, que não é como as lentes que tem hoje aí, macias, não, para eu poder enxergar, Deus me jogou de quatro no chão, eu me lembro que eu fui conversar com o padre Jonas, eu já conhecia o padre Jonas, ele celebrou o meu casamento, eu morava em Itajubai, eu vim a Lorena, disse, padre, o que está acontecendo comigo, me lembro direitinho, o padre Jonas me disse, não sei, mas Deus sabe, aceite, Deus está fazendo uma obra em você, talvez se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje pregando, entenderam? eu pedi, eu pedi, eu pedi para Deus e o mundo rezar para mim, o senhor Jonas rezou para mim, o mundo inteiro rezou para mim, tudo que era encontro que eu ia da renovação carismática, que eu acompanhava o padre Jonas no Brasil, fora do Brasil, tudo que era pregador de cura, eu rezava por mim, e não ficava curado, Robert de Grandes, e tantos e tantos pregadores, amém, usei a lente dez anos, depois de dez anos a lente não funcionava mais, caía e eu não enxergava mais nada, aí tive que fazer transplante de córneas, fiz transplante de córneas, perdi os dois transplantes, deu rejeição, fiz de novo, aí um vingou, e o outro ficou mais ou menos, para encurtar a história, tive que fazer oito cirurgias na vista, mas hoje eu estou enxergando, com a lente, eu estou enxergando, dirijo o carro, Deus não tirou o espinho da minha carne, Ele sabe porquê, porque senão eu podia ficar besta, eu podia ficar orgulhoso, e eu ainda tenho meus espinhos na carne, quem já está chegando nos setenta anos sabe quais são esses espinhos, a velhice vai trazendo espinhos naturais, para a gente, mas Deus sabe porquê, para a nossa santificação, então a oração tem que ser humilde, peça e não põe a faca no peito de Deus, respeite a divindade de Deus, Ele é Deus, louvado seja o teu nome, pronto, a segunda coisa, a oração deve ser fervorosa, confiante, não interessa se Deus vai me curar ou não, se no designo dele é bom ou não para mim ser curado agora, eu tenho que pedir com fé, Jesus curava as pessoas quando as pessoas pediam com fé, que bonito aquela mulher cananeia, aquela mulher que era síria, fenícia, Jesus foi lá na região onde é o Líbano, saiu da Palestina, e foi lá pregar numa sinagoga dos judeus, e uma mulher que não era judia, chega diante dele, se ajoelha diante dele, Senhor, por favor, liberta a minha filha do demônio, a minha filhazinha está endemoniada lá em casa, aí Jesus faz a prova da fé, e faz isso com a gente também, ah não, eu não vim aqui para atender quem não é judeu, não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, era um provérbio que os judeus usavam, ou seja, eu não vim aqui para fazer isso, não é que tivesse que ofender ela chamando de cachorrinho, não é isso, mas aquela mulher, não desanimou, eu sei Senhor, é verdade esse provérbio, mas Senhor, os cachorrinhos comem até debaixo da mesa as migalhas que caem da mão das crianças, ah, quebrou Jesus, quebrou Jesus, a mulher mostrou fé, se o Senhor deixar cair uma migalha para mim Senhor, eu já estou satisfeito, foi o que Jesus disse, minha filha, pelo que você disse, pode ir embora, tua filha já está libertada, e ela chegou em casa e encontrou a filha dormindo, a fé daquela mulher, e quantas vezes, não é Jesus, não é, aquela mulher doente de doze anos, doze anos, tinha uma hemorragia, devia ser uma menstruação que não parava nunca, e para o judeu era sinal de impureza ritual, uma mulher na hemorragia, ela era considerada impura, ela não podia tocar ninguém, se ela tocasse alguém, a pessoa ficaria impura também, por isso aquela mulher não tocou Jesus, ela disse, se eu tocar pelo menos a orla do seu manto, eu vou ficar curado, já que eu não posso tocar nele, porque eu sou impura, eu vou tocar na orla do manto dele, e que coisa impressionante, Jesus disse que sentiu sair dele uma força, e ele parou, quem me tocou? Quem me tocou? Os apóstolos, Senhor, nós estamos em uma multidão aqui, todo mundo te apertando para tudo que é lado, o senhor pergunta quem te tocou? Alguém me tocou diferente, com fé, aquela mulher ficou encolhida ali com medo, achando que ele fosse, porque ela era uma mulher impura, ela não podia nem estar ali, não podia tocar em ninguém, mulher, a tua fé te coroa, essa semana teve, domingo, ontem, aquele evangelho daquele leproso, aquele leproso, o leproso era excluído da comunidade, pelo sacerdote do tempo, e ele tinha que ficar longe, quando aparecia alguém, ele tinha que gritar três vezes, impuro, 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 para ninguém chegar perto, mas aquele leproso desesperado, não quis nem saber, correu até Jesus, ele de certo ouviu dizer das curas de Jesus, se joelhou de joelho diante de Jesus, rompendo a lei, se queres, tu podes me curar, e Jesus disse, eu quero, fica curado, botou a mão nele, outra coisa que era proibido, não se podia botar a mão no leproso, Jesus, diz o evangelista, colocou a mão nele, cheio de compaixão, e disse, eu quero, fica curado, a fé dessas pessoas, acreditava, não é? Então, é outra condição que a oração tem que ter, acreditar no poder de Deus, para Deus nada é impossível, se Deus vai me curar, eu não sei, aí é problema dele, não é problema meu, o meu problema é pedir, pedir e recebereis, bater e abrir sem buscar, buscar e acharei, porquê que Deus pede para a gente bater e pedir? Será que Deus não sabe o que eu preciso? Sabe? Mas e aí? Vou tomar um gole d'água e vou responder, porquê Deus quer que a gente peça, se Ele sabe o que a gente precisa? Que bom, a gente ter os santos doutores da igreja, quem vai dar resposta para vocês, não sou eu não, São Tomás de Aquino, tomara que seja meu parente, eu também sou Aquino, se eu tiver uma celulazinha dele, já está bom, o meu tio diz assim, São Tomás de Aquino, sabe porquê que Deus quer que você peça para Ele? Mesmo Ele já sabendo o que você precisa, sabe porquê? São Tomás responde, para você ficar sabendo que só Ele tem o que você precisa, mais ninguém, então é a Ele que você tem que pedir, você não tem que pedir lá, 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 não, você tem que pedir a Ele, por isso que Ele manda você pedir, Ele quer ter certeza se você acredita que é Ele que pode te ajudar, porque para Ele nada é impossível, a resposta do São Tomás de Aquino, que beleza, então, a oração tem que ser fervorosa, terceiro, a oração tem que ser perseverante, nunca desanimar, Jesus contou várias parábolas para mostrar isso, eu não vou ler todas aqui na Bíblia, porque meu tempo já está terminando, mas tem dois capítulos de São Lucas, 13 e 18, em que Jesus conta uma maravilha, capítulo 13, Jesus conta aquela história, de dois irmãos, de dois vizinhos, que um queria pedir pão para o outro, porque era meia-noite, chegou a visita, e ele não tinha pão, então bateu na casa do vizinho a meia-noite, olha, por favor, me dá um pouco de pão, recebi visita, e o amigo que estava lá dentro, que tinha pão, já estava dormindo, não incomoda rapaz, já estou dormindo, eu e minha família quis meia-noite, você vem pedir pão para mim, o que é que Jesus disse? Se aquele que estiver pedindo pão, não deixar de bater, o outro vai atender, se não for por bem, vai ser por mal, para deixar de ser incomodado, o que é que Jesus está dizendo para nós? Incomode Deus, enche a paciência de Deus, bate, 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 pede, recebe, procure, bate, mas porquê que Deus quer essa insistência? Ah, de novo, São Tomás vai explicar para nós, para testar sua fé, se você bate uma vez e desiste, você não acredita, mas se você fica ali, pede, outra vez, outra vez, mais uma vez, e não se canse, eu vou contar uma história muito bonita para vocês, história real, uma senhora francesa que está em processo de beatificação, se chama Elisabeth Lisier, essa senhora era uma senhora da sociedade francesa, já morreu, casada com um médico e jornalista famosíssimo, Martin Lisier, só que o homem era ateu, e essa mulher era santa, religiosíssima, Elisabeth rezou por Martin a vida inteira para o Martin se converter, e ele não se converteu, mas ela não deixou de rezar até morrer, e ela morreu e não viu ele convertido, e agora? Mas ela escreveu um diário, um belíssimo diário, esse diário já foi publicado, e depois que ela morreu, o Martin encontrou o diário dela e começou a ler, e aí o seu Martin se converteu, o que essa mulher não conseguiu em vida, ela conseguiu morta, e esse homem se converteu até ponto, que ele foi ser monge, foi para o mosteiro, foi ser monge a ponto que ele se converteu, um homem que era ateu, mas porquê esse homem se converteu? Porque essa mulher rezou até a morte dela, sem desanimar, sem se cansar, entenderam? Meus irmãos, a história da igreja está cheia de casos desses, vocês conhecem Santa Mônica e Santo Agostinho, não é? Mônica rezou 20 anos, Santo Agostinho conta, Santo Agostinho conta nas suas confissões, que a sua mãe entrava três vezes por dia na igreja, e pedia ao Senhor, no Sacrário, meu Senhor, que meu filho seja um bom cristão, ela não pedia mais nada, ela não pedia que ele fosse padre, não pedia que ele fosse bispo, não pedia que fosse santo, não pedia que fosse doutor da igreja, não pedia que fosse o maior filósofo da igreja, não, ela só pedia uma coisa, que ele seja um bom cristão, porque ele era maniqueísta, gnóstico, dualista, uma heresia terrível, nove anos esse homem foi maniqueísta, mas essa mulher rezou, rezou e rezou, e o Agostinho se converteu, olha que coisa bonita, ela pedia que ele fosse apenas um cristão, mas Deus queria mais, Deus queria um padre, Deus queria um bispo, Deus queria um santo, Deus queria um doutor da igreja, Deus queria um filósofo, Deus queria o homem que arrasou com as piores heresias do seu tempo, Deus queria um gigante, não queria só um cristão, então deixou aquela velhinha rezando vinte anos, deixou as graças se acumularem, quando Deus abriu as comportas da graça, graça sobre graça, bênção sobre bênção, Agostinho que se converteu, se tornou padre, bispo, santo, doutor da igreja, o maior filósofo talvez da história da igreja, o homem que enfrentou o pelagianismo, o homem que enfrentou o donatismo, o homem que enfrentou o novacianismo, heresias terríveis do seu tempo, porque aquela mulher, aquela velhinha, rezou por ele vinte anos, e quando ele se converteu, eles moravam na cidade de Hóstia, na Itália, que é pertinho de Roma, é a beira-mar, saindo de Roma, uma meia hora de carro, você chega em Hóstia, eles moravam ali, e ela disse para ele, meu filho, agora Deus pode me levar, não tenho mais nada para fazer nessa vida, dali uns dias ela morreu, viveu para salvar o seu filho, ela já tinha convertido o seu marido, Patrício, seu marido, era um homem também ateu, pagão, ela conseguiu o Patrício ser batizado, depois conseguiu o seu Agostinho ser batizado, a oração perseverante, se você tem um problema que não consegue resolver, com teu marido, com teu filho, seja o que for, reze, reze até a tua morte se for preciso, e a oração não fica sem resposta, uma oração que é humilde, fervorosa e perseverante, não fica sem resposta, pode ficar sossegado, bem, eu vou terminar apenas colocando para vocês rapidamente, eu queria saber quanto tempo ainda tem, nesse livrinho eu coloquei uma série de ensinamento dos santos, de vários santos doutores, sobre a oração, eu gostaria de ler para vocês aqui rapidamente alguma coisa, porque dá uma reflexão muito profunda, Santo Agostinho diz assim, teu anseio é a tua oração, ele fala, se você tem vontade de rezar, você já está rezando, e se for um anseio constante, é uma oração constante, e se você deseja rezar sempre, então você está rezando sempre, é mais importante falar com Deus, do que falar de Deus, isso é para os pregadores, eu estou aqui falando de Deus, mas é mais importante que eu tenha falado antes com Deus, eu fui a missa hoje às seis e meia na minha cidade, e eu rezei por cada um de vocês que vão estar aqui, pedindo a Deus que abrisse os corações de vocês, as almas de vocês, para entender o que eu ia falar, porque senão quem fala, antes de falar com Deus, de Deus, fale com Deus, antes de você conversar com teu filho, antes de você conversar com teu marido, para chamar a atenção dele, fale primeiro com Deus, depois fale de Deus para ele, peça primeiro a graça, para depois acontecer a realização, cantar é próprio dos que amam, quem canta reza duas vezes, mas tem que cantar bem, não pode cantar desafinado, tem cada cantor na igreja, na missa, ai meu Deus, dói os ouvidos, não pode fazer mal feito a obra de Deus, o profeta Jeremias diz, maldito aquele que faz mal feito a obra do Senhor, quem canta na igreja tem que ensaiar, tem que treinar, não pode judiar dos ouvidos dos ouvintes, quem canta reza duas vezes, quem canta mal, reza mal duas vezes, também é verdade, canta com a boca, canta com o coração, canta com a vida, canta com a boca, com o coração, com a vida, não é? muito bem meus irmãos, era isso, tem muita coisa aqui, não é? vocês podem depois ler com calma, vamos ficar de pé em um instante, vamos pedir a Deus, não é? a graça de nós podermos viver uma vida de oração, fecha teus olhos em um instante, Jesus uma vez contou uma parábola, Jesus contou aquela história do semeador, não é? o semeador saiu semeando, mas que coisa interessante, só uma semente vingou, três se perderam, porque uma caiu na beirada do caminho, as aves do céu comeram, e Jesus diz que é o demônio, que tira a palavra do coração da pessoa, terra dura, não é? outra semente caiu no meio das pedras, brotou um pouquinho, mas secou por causa do sol, a terceira caiu no meio dos espinhos, cresceu, mas os espinhos, aí teve uma que caiu em terra boa, arada, fofa, a chuva entra lá no fundo, e ela dá fruto, trinta, sessenta, cem por um, eu quero pedir ao Senhor agora, fecha teus olhos, o Senhor que está no meio de nós agora, vivo e ressuscitado, porque Ele prometeu que quando nós estivéssemos reunidos no nome Dele, Ele estaria presente, na fé, na fé, nós vemos Jesus aqui no nosso meio, eu quero pedir Senhor, que o Senhor toque agora o coração de cada um desses meus irmãos que me ouviram, que essa semente que foi lançada nesse grande ginásio, caia nesses corações em terra boa, arada, fertilizada, adubada, molhada pela chuva, e essa semente chamada oração Senhor, possa dar fruto, trinta, sessenta, cem por um, tudo pode ser mudado, pela força da oração Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Canção Nova Canção Nova